olá meus amigos e minhas amigas do canal tudo bem aqui para mais um vídeo aqui para vocês uma praia e e e e e e e e Se inscreva no canal 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 Já são 4 horas 16 horas Hoje é domingo, dia das mães Dia 14 de maio Beleza? Aqui a praia dos pescadores Contra aodynamic No vídeo para ajudar E serão muitos mais vídeos aí Pela frente Muitos e muitos Se Deus quiser, Deus permitir Estaremos aí fazendo Muitos e muitos vídeos Para vocês aí Olha lá A estátua aqui Mulheres de areia Um zoom aqui Vou filmar para vocês Vamos montar Esse canto aqui Bastante gente ali no canto O pessoal está listo A rotina aí Daqui a pouco tem o pôr de sol A gente veio um pouco tarde Saímos de casa A de Santos Deu uma hora Uma hora Pode placar uma hora e 15 minutos Não me engano Mas chegamos Estamos bem E também tem outra Pousada ali Várias pousada aqui Que legal Essa casa aqui Foi feita a novela Legal né A costeira assim Isso aí pessoal Compartilha Compartilha Deixe like Tá bom Ajuda aí o canal Tá Um abraço aí Três dias das mães Um beijo no coração De todos Voltar Para continuar E comer aquela Porçãozinha De peixe Pescada Uma batatinha frita Beleza meus amigos Fiquem com Deus Um beijo no coração